Olá, muito boa noite. Estou ao vivo novamente aqui em São José do Rio Preto para a nossa live, com o nosso bate-papo de segunda-feira. Como você está? Como foi o fim de semana? Está tudo certinho aí na sua cidade, na sua região? Aqui em São José do Rio Preto, temperatura agradável, clima bom. Durante o dia faz um pouquinho de calor, a noite está mais fresco, o interior de São Paulo, você sabe, muito bem, é muito quente, muito calor, mas agora está mais fresco aqui. Bom, não teve chuva essa semana, espera que venha uma chuva aí para a próxima semana, se Deus quiser, e para a sua região também, tá? Conta para a gente, pode enviar aqui nos comentários como é que está, de onde você é, está chovendo aí na sua região, está tudo certinho? Então está bom. Ó, live de hoje, tá? Como realizar o controle eficaz nos carrapatos da propriedade. Toda propriedade no Brasil tem carrapato, vamos falar a verdade? Tem, teve, tem ou vai ter? Isso é certeza, tá? Como fazer o controle eficaz, né? O carrapato, nossa senhora, tira o sono, vamos falar a verdade? Traz doenças, traz prejuízos enormes, tá? Então a live de hoje está recheada de informações, eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento aí para você, para a sua propriedade também, tá? Ó, quero aproveitar e agradecer a todos, a todos que curtem as lives, todos aqueles que compartilham aí com os amigos, com os conhecidos, muito obrigado mesmo, pessoal compartilha no WhatsApp, está sempre compartilhando ali com a família, no grupo de amigos, muito obrigado de verdade, tá? Obrigado mesmo por fortalecer esse trabalho que a gente realiza aqui todas as segundas-feiras. Bom, hoje a gente tem um sorteio, olha aqui, olha essa bota, ó, olha aqui, olha o capamento dessa bota, coisa linda mesmo, ó. Esse é o sorteio de hoje, tá? Essa bota tá aqui, o outro pé tá aqui atrás, tá? Faça as inscrições, faça a sua inscrição, o link das inscrições tá nos comentários, tá? Inteiramente grátis. É a sua primeira vez aqui na live? É o seguinte, ó, vai acontecer o sorteio, vai aparecer aqui na tela a palavra-chave, eu entro em contato com você, sim, eu ligo pra você, vou bater um papo com você ao vivo, ligo pelo telefone, se não conseguir eu adiciono você no aplicativo do WhatsApp, ligo pelo WhatsApp, vou bater um papo com você aqui ao vivo, você fala o código, a palavra-chave aqui e você é o ganhador desse lindo prêmio, tá bom? Faça a sua inscrição agora, desejo muito boa sorte a todos. Ó, quero começar a live de hoje falando um pouquinho da cotação da Arroba, 317 reais, 317 reais, cotação Barretos. Lembra na semana anterior que a gente chegou a comentar a respeito daquela medida lá do governo da Argentina de proibir as exportações no prazo de 30 dias? Isso vem refletindo no valor da Arroba, né? Sobra mais espaço no mercado externo, o país acaba exportando mais animais, sobra espaço no mercado interno com melhores oportunidades e aí o resultado é esse, uma receita melhor. Vamos acompanhando, tá, esse resultado nas próximas semanas, mas o desenho é esse, tá, a gente já tem uma receita melhor agora e a nossa torcida é pra que a gente tenha uma receita cada vez melhor, a pecuária de corte realmente precisa. Ó, reposição, a gente já tinha falado na semana anterior, vinha com viés de baixa novamente, 350 bezerro macho nelore no estado de São Paulo. Leite, 2 reais e 11 centavos, média do estado de São Paulo, tá, também observar essa cotação do leite, mês de junho, mês de julho, agora pode ter uma receita um pouco melhor, tá, a gente vai conversando aqui no decorrer das lives, tá, nas próximas lives, desculpa. Ó, quero mandar um grande abraço, grande abraço de verdade, tá, que sempre acompanha a gente aqui, ó, o Gerson Batista Pereira de Montes Claros, ô Gerson, muito obrigado mesmo, tá, Francisco Adalberto Lopes Pereira, Fazenda Varze Alegre, Santa Cruz, Paraíba, um abração, tudo de bom aí, tá, o Rei Nilson Fonseca Silva de Montes Claros também, o Alain Glover, filho de Itaqui, no Rio Grande do Sul, como é que tá as coisas aí, tá frio, tá chovendo, como é que tá as coisas aí no Rio Grande do Sul, José Raimundo de Oliveira, em Osasco, São Paulo, grande abraço, muito obrigado, tá, por nos acompanhar, todo o pessoal que nos acompanha aí no Brasil, no exterior, muita gente também nos acompanha fora do Brasil, muito obrigado pela companhia, tá bom? Ó, a gente vai começar a live de hoje, eu quero, por favor, pedir pra produção colocar a primeira pergunta aqui na tela, Enquanto isso, eu quero pedir a todos, tá, tem algum comentário, quer fazer algum comentário, tem alguma pergunta, por favor, envia aqui, ó, nos comentários a sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida, tá, pode auxiliar produtores no Brasil todo, e também agradecer a você que já enviou o seu comentário, já enviou a sua pergunta aqui, muito obrigado mesmo, tá, obrigado aí pelo empenho, tenho certeza que vai, tenho certeza que enriquece, nos ajuda cada vez mais no nosso programa aqui de segunda-feira. Vamos lá? Vamos pra primeira pergunta aqui na tela, por favor. J. Craveiro, boa noite, José, parabéns pelas lives. O gado Nelore é mais resistente a carrapatos? Olha, sim, ele é mais resistente, e ele tem uma infestação menor de carrapatos, né? O animal oriundo de cruzamento industrial, as raças taurinas, são animais que têm uma incidência maior de carrapatos, né? Bom, Nelore, nem se fala, né, uma raça que tem, assim, uma adaptação muito boa ao clima, o solo brasileiro, então também a questão de parasitas no Nelore, mosca tem um pouquinho, mas também a questão parasitária no Nelore, aí é uma incidência um pouco menor. Sim, Nelore é uma raça que tem menos carrapatos, digamos assim. Vamos pra próxima pergunta, por favor? Eurípides Oliveira, Eurípides Rezende de Oliveira, boa noite, José Carlos. O conhecimento do ciclo de vida do carrapato pode ser eficiente no controle, tem um controle mais eficaz? Sem dúvida, sem dúvida, conhecer o ciclo de vida do carrapato é extremamente importante pra se fazer o combate, e até pra entender o porquê tá aquela infestação, tá? Porque muitas vezes a gente olha aquele carrapato, sabe aquele carrapatão, aquela, que a fêmea, né, tá carregada, aquele carrapato enorme, e ali a gente pulveriza, ali aplica o vermífico, ali passa o porão, e pode perceber, não elimina aquele carrapato. Por quê? Por que não elimina mais? Como é que faz? Quando a gente entende o ciclo, e naquele momento realmente a fêmea já não suga mais o sangue do animal, ela tem uma espécie de uma casca, um escudo, você pode pulverizar, você pode ver, não morre, ela vai descer e vai depositar os ovos na pastagem. Então entender que aquele momento já não é mais possível o combate, já não é mais possível o controle, vai fazer o quê? As estratégias pra que a gente tenha gado lindo. A gente vai falar bastante hoje sobre esse tema, e também o tema da live de hoje, como realizar o controle eficaz, é conhecer também o ciclo de vida do carrapato. Tá bom? Vamos lá pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Paulo Brito, José Carlos, é correto fazer a alternância do princípio ativo do carrapaticida? Paulo, sim, a gente até comentou em umas lives anteriores aí, o recomendado é mudar o princípio ativo a cada dois anos, tá? Toma cuidado com não mudar a marca, com mudar a marca do vermífico, tá? A marca do produto. Porque muitas vezes muda a marca, mas o princípio ativo é o mesmo. Observe, Ivermectina, quantos produtos tem no mercado que tem a Ivermectina? Então às vezes mudar a marca não vai mudar o princípio ativo, tá? Então tem Ivermectina, tem Abamectina, tem Adoramectina, tem tantos produtos no mercado, Cipermetina, tanto Puron quanto Pulverização, mas se atente ao princípio ativo, tá? Não somente a marca. Vamos pra mais uma pergunta, por favor? Cláudio Fausto, além de medicação, existe outras medidas para combater os carrapatos? Sim, Cláudio, sim. Medidas muito eficazes, que a gente vai conversar na live de hoje. Estratégias eficazes de baixo custo, tá? Que reduz consideravelmente as infestações por carrapato. É sempre importante o seguinte, se eu controlo o carrapato só quando eu vejo ele no gado, aí o controle é difícil, as infestações são frequentes, tá? Então eu tenho que fazer uma estratégia, estabelecer um protocolo pra que eu consiga manter o gado limpo o ano todo, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta, por favor? Wilson Araújo, qual é a melhor forma de identificar o foco de carrapato nos passos e como combater na causa raiz? Wilson, também, tema de hoje, tá? Estratégias, estabelecer um protocolo pra que a gente consiga gado limpo o ano todo. 95% dos carrapatos estão na pastagem, só 5% estão nos animais. Então combater o carrapato que tá no animal realmente não vai resolver o problema. A gente precisa de um controle eficaz como um todo, tá? E a pastagem realmente é o foco. Ali tem que ter estratégias eficientes pra que esse carrapato não venha evoluir, não venha infestar os animais, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui, por favor? Wilson Araújo, qual é a melhor forma de carrapato? Vanilson Carvalho, Recife, Pernambuco, qual a diferença entre vermicul 1% e 3,5%? Vanilson, é o seguinte, 1% e 3,5%, essa é a concentração de ivermectina, a concentração do princípio ativo no vermicul, tá? Bom, falando da ivermectina, falando dos produtos que tem no mercado, né? Ivermectina 1%, ivermectina 3,5%, o vermicul gold, né? Que a gente chama o 3,5%, essa concentração maior de ivermectina vai ter um período maior de ação do produto no organismo do animal. Então, assim, o vermicul 1% traz resultado? Claro, traz muito bom resultado. Só que o efeito dele é menor. A ivermectina 3,5%, o efeito é mais prolongado, tá? Tanto é que é chamado os vermicul LA, que são longação. Nos animais em terminação, não deve-se aplicar o vermicul LA, não deve-se aplicar a ivermectina 3,5%. Por quê? Porque a durabilidade chega a 120 dias no organismo do animal. Muitas vezes o animal vai ao abate, ele termina o ciclo ali com 90 dias. Então, muitos animais estavam indo pro frigorífico com uma dose muito grande de ivermectina, por isso que se proibiu aplicar o vermicul 3,5%, a ivermectina 3,5% em animais na fase de engorda, na fase de terminação. Fique atento a isso, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor? Thiago Andrade Dantas, como controlar carrapatos através da alimentação ou suplemento? Thiago, os vermicul de coxo têm trazido resultados muito bons, tá? Também algumas estratégias, que é o que a gente vai falar aqui hoje no tema, tá? Também trazem bons resultados. Isso aí também interfere, você tem uma boa suplementação pros seus animais, a altura da pastagem, a altura da entrada, a altura de saída. Perceba, aquele pasto passado pode deixar um ambiente muito úmido e um ambiente muito de fácil pros ovos dos carrapatos eles eclodirem muito facilmente e parasitar os animais aí com mais frequência. Aí trazem as grandes infestações. Também observa aquele pasto muito baixo, os animais acabam consumindo ali próximo da terra, consomem os ovos de verminose e trazem um resultado muito ruim, tanto no crescimento em gordo dos animais, quanto também nos parasitas. Então é importante olhar pra alimentação, pra nutrição desses animais quando a gente fala no controle de parasitas, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Marta Maria Freire Garcia. Carrapato é uma infestação que tira o sono do pecuarista, não tenha dúvida, viu Marta? No Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. Tem épocas que tem uma infestação maior, por exemplo, na época das chuvas, né? Na época das águas. Na época da seca tem uma infestação menor, mas na hora que começam ali as primeiras chuvas, já percebeu como infestam os animais? Então, não tenha dúvida, o carrapato é, sem dúvida, o pior parasita que nós temos dos bovinos e também o que traz maior prejuízo. Mas hoje, a gente vai ter um controle eficaz e uma estratégia muito boa pra evitar o carrapato dos bovinos, tá bom? Ó, quero lembrar mais uma vez, tá? Eu sorteio dessa bota aqui, olha que coisa linda, olha esse material. Dá uma olhada, ó, inteira em couro, olha o acabamento. Quero agradecer a loja Campolina de São José do Rio Preto, tá? É um material e tanto eu sorteio dessa bota. O link tá aqui nos comentários, faça sua inscrição inteiramente grátis, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor? Marcelo Souza, quais raças de vaca leiteira são as mais resistentes a carrapato? Ô Marcelo, as raças taurinas são os animais que produzem mais leite, mas são os animais que têm maior infestação de carrapatos. E realmente, né, combater carrapato no gado leiteiro não é tarefa fácil. Lembrando que o vermífico deixa resíduo no leite pra consumo humano, não deve ser utilizado, tá? Os animais que eles não são oriundos das raças taurinas, eles não produzem tanto leite, mas têm uma resistência maior ao carrapato. Só que também em vacas leiteiras, o controle de carrapato, fazendo um controle eficaz, a gente consegue uma eficácia muito boa, tá? Então, assim, essa é a boa notícia. Puron é uma ótima alternativa. Vermífico de coxa é uma ótima alternativa. Pulverização, eu não acho a pulverização viável, tá? Inclusive, eu recebo muitos e-mails que falam, pô, você é contra a pulverização? Não é isso. Eu não acho viável, porque é o seguinte, a pulverização, se permetrina, por exemplo, pra pulverizar, é baratinho. Realmente, o preço é bem em conta. Só que, olha só, você pulveriza o animal hoje, chove amanhã, você perde toda a pulverização. E o pior, chove, o veneno que você pulverizou os animais, vai pra pastagem. Vai ali pro solo. Os animais passam consumindo aquela pastagem. Você vai pulverizar, se você não utilizar uma roupa especial, pode causar uma intoxicação. Pô, ô Zé Carlos, mas causa intoxicação pulverizar lá o gado uma, duas vezes? Não causa. E 10 anos? E 20 anos? Você pode prejudicar a sua saúde. Então, por isso que a pulverização eu não acho viável. Eu acho que, de verdade, coisa do passado. Puron eu já acho viável. É fácil a utilização, é no fio do lombo do animal, traz resultado muito bom. Pode chover, o puron você não perde, né? Aquele gelatinoso, né? Ele fica ali na pelagem do animal. Então, o custo é um pouco maior, mas o resultado é melhor. Tá bom? Vamos pra mais uma pergunta, por favor? José Queiroz Aquino. Quais medicamentos mais eficazes no controle do carrapato? José, vermifugação vai muito bem pra controlar o carrapato. Tá o vermífico injetável. É... O puron traz resultado muito bom. Vermífico de coxo traz um resultado bom, tá? A pulverização não é que ela... Não que ela seja ruim, mas eu acho que a durabilidade é muito curta. Então, eu colocaria os três, tá? A vermifugação, o puron e o vermífico de coxo, como hoje os melhores resultados no mercado no combate ao carrapato. Mas não somente isso, tá? Porque lembrando, esses produtos, eles vão combater o 5% que está no animal. Na pastagem, não. Por isso que tem que ficar de olho em outras estratégias. Tá bom? Ó, quero lembrar mais uma vez, tá? Ó, daqui a pouco eu sorteio dessa linda bota, tá? Inteira em couro. É uma bota e tanto, viu? Faça sua inscrição, não fique de fora. Tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor? Rogério Macedo, o mineral ajuda a combater o carrapato? Rogério, não. Só o mineral deixa o animal mais fortalecido, né? Deixa o animal com uma estrutura melhor e aí o carrapato vai causar um dano menor nesse animal. Mas não que ele ajuda no combate, diminui as infestações, nada disso. A gente sabe que o animal debilitado, o carrapato vai trazer uma anemia, vai trazer um prejuízo maior. Então, sem dúvida alguma, esse animal bem nutrido, esse animal bem mineralizado, os efeitos, né? Vai sentir menos os prejuízos que o carrapato causa, mas não controla, não combate. Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Fernando Jansen, Catanho, como descansar a pastagem pra diminuir a infestação do gado? Fernando, a estratégia é o rodízio de pastagem, tá? Você pode dividir os passos aí da sua propriedade e deixar essas pastagens descansarem, tá? Até me lembro uma vez de um parceiro nosso que falou que até colocou fogo na pastagem pra controlar os carrapatos. Chega infestações tão altas que realmente fica até inviável, os animais aí de um cruzamento industrial acabam até inviabilizando a criação desses animais. E colocar fogo na pastagem não vai resolver, vamos falar a verdade. Vai ficar sem passo, vai ter um prejuízo maior ainda. O rodízio de pastagem sim, tá? Que é o que a gente vai falar hoje aqui no tema principal. Como fazer e as vantagens que ele traz no controle do carrapato. Outros parasitas também, tá? Mas principalmente no carrapato, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Adriano Sidecum. Manter capim em grama muito baixa. Manter capim em grama baixa ajuda? Carrapato ou ovos morrem com a geada frio abaixo de zero grau? Ó, manter a grama baixa não ajuda. A altura mínima da espécie da pastagem e da sua propriedade sim ajuda. Por quê? Porque não prejudica a planta. Se você baixar ela demais, prejudica a planta e aí não adianta, né? Ajudar no controle eficaz do carrapato e prejudicar o pasto não resolve nada. A geada, o clima baixo, tá? Faz com que os ovos não venham a eclodir. Então não nascem novos carrapatos, tá? Só que esses ovos, eles ficam na pastagem, eles ficam esperando aquele clima úmido, aquele clima quente que eles eclodirem. Então é bom ficar de olho, não adianta somente ter uma região aí com clima mais frio e achar que vai ficar livre do carrapato, que não funciona dessa forma. Mas realmente as infestações são menores. Vamos lá? Vamos pra mais uma pergunta aqui, por favor. O Norato Martins. Boa noite, Zé Carlos. Como dimensionar a infestação por carrapatos? Que nível de infestação é necessário para justificar aplicar carrapaticidas? Ó, é o seguinte, Norato. Realmente, não é que a gente não vai ver nenhum carrapato no gado. Não é isso, tá? Muitas vezes você vai ver um carrapatinho ou outro. O que é importante? Ter um nível de carrapatos que não trazem doenças ao animal, tristeza parasitária, anemia, e um nível de carrapatos que não cause estresse no animal, que deixa o animal se alimentar ali com qualidade, tá? Esse nível de carrapato é você observar um carrapatinho ou outro. Se eu tô observando com muita frequência, eu olho em volta do animal e pra todo lado que eu vejo, pra todo lado que eu olho eu vejo um carrapatinho ou outro, precisa do combate. Agora, se eu tenho dificuldade pra ver, eu olho em volta do animal, eu vejo de fato um carrapatinho aqui, do outro lado não tem carrapato, eu olho numa orelha tem, na outra orelha não tem, aí é sinal de que eu tenho um controle mais eficaz, tá? Se em todos os pontos onde tem mais carrapato nas beiradas eu tenho carrapato, eu preciso de um controle eficaz. Se em 10% dos pontos eu tenho um carrapatinho ou outro, sim, o gado está com um controle, está estável, claro, merece atenção. Erradicar, ficar sem carrapato nenhum nem é recomendado, tá? Acho difícil conseguir, mas também não é recomendado. Mas, de fato, esse termômetro é muito... A gente precisa ter esse termômetro pra não errar fazendo vermifugação demais e não deixar pra que aconteça as infestações aí que podem atrapalhar, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Rodolfo Rangel, como identificar infestações na pastagem? O Rodolfo, a gente percebe na pastagem, quando tem aquela infestação pesada, você pode perceber o seguinte, vem o animal pra pastagem, você deixa aquele pasto vedado, aquele pasto tá bonito, vem o animal pra pastagem. Pode contar 7 dias, esse gado tá infestado de carrapato, é porque aquela pastagem merece atenção, tá? Também, se você observa isso, você precisa fazer um combate no animal, que lembra que é o 5%, e retirar o animal dessa pastagem. Porque de nada adianta você fazer o combate, deixar o animal na pastagem pra ele ir se reinvestando, tá? Então isso é muito importante, de fato. Bom, vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Miqueia Silva, José Carlos, tem como fazer o controle de carrapato com inseticida na pastagem? Olha, tem, mas não é recomendado pela dificuldade, tá? Mesmo que o seu terreno, sua área é pequena, não é recomendado porque você tem dificuldade de fazer o controle na pastagem. Desculpa, colocar o inseticida na pastagem pra combater o carrapato. Lembrando, 95% do carrapato está na pastagem, mas muitos deles ainda tá ali, ó, na fase de ovos. Eles ainda vão eclodir, ainda vão virar larva, vão chegar na fase adulta e ainda vão parasitar os bovinos, tá? Então, assim, um controle estratégico, olhando um todo os carrapatos que estão no animal, os da pastagem, ali os ovos, é mais eficiente, com certeza. Tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Camila, qual vermífico indicado pra bezerros recém-nascidos? É verdade que touros não podem receber vermífico de forma injetável, somente via oral? Qual o melhor para touros? Ô, Camila, é indicado ivermectina, tá? Bezerros recém-nascidos, a ivermectina, a doramectina também pode aplicar, a bamectina nem sonho, nem sonhando a bamectina em animais abaixo de 4 meses, não deve ser aplicado, pode levar o animal à morte. Ivermectina, a doramectina é indicado, tá? Faça ivermectina 1%, vai ajudar ali também a evitar bicheira, né, no umbigo de recém-nascidos. Touros, aplicar o vermífico em touros, tá? Ó, é o seguinte, não é que não é recomendado, tá? Realmente, se você puder tratar esses animais somente no coxo, um vermífico de coxo, no máximo um purom, sem dúvida alguma. Até porque você evita o manejo, evita o estresse nesses animais, e se for um animal de uma raça que a gente pode considerar aí as raças reboínas, a infestação por carrapato é bem menor, então pode ser que não haja necessidade de você fazer esse combate aí nesses animais, ok? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Vilebaldo Marques pode dar vermífico em vaca prenha até o quarto mês, até, desculpa, até o sexto mês, você pode aplicar o vermífico. E depois, pode aplicar? Não é que não pode, tá? Você pode aplicar o vermífico, não tem nenhuma contraindicação, ivermectina, doramectina, pode aplicar sem problema algum, o problema é manejo, fechar esse animal pra fazer a aplicação de vermífico. Esse animal, ele pode levar uma pancada, ele pode se bater ali, pode causar um aborto, tá? Então, no terço final de gestação, não é recomendado fazer a vermífico, não pelo produto, e sim pelo manejo, mas pode aplicar o vermífico sem problema algum, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Marcos Francisco Lima, Bragança Paulista. Alho em pó e nin combate carrapato e mosca do chifre? Marcos, não existe nenhuma comprovação científica, nenhuma, e já houve vários, esses estudos, tá? Nenhuma. Mas, mas, muitas propriedades utilizam e falam que tem resultados favoráveis, tá? É muito parecido com aquela questão da verruga da figueira, né? Como combater a verruga da figueira? Coloca um fio de cobre no animal, retira o sangue do animal, coloca 100ml de cálcio, aplica o sangue de novo. Essas técnicas também não tem comprovação científica e muitas vezes traz resultados muito bons, tá? Então, o alho e o nin, da mesma forma, não tem comprovação científica, já houve vários estudos, não reduzem as infestações por carrapatos, mas há propriedades que utilizam e falam que o resultado vai bem. Então, assim, é pela sua realidade, tá? Se você utiliza e tá dando resultado, ótimo. Se você utilizou, não apresentou resultado, tudo bem, vamos pra outras estratégias, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Genilson faria soltos, quando chove, melgada em festa de carrapatos. Tem alguma explicação? Sim, Genilson. Chove, as primeiras chuvas, a pastagem, ela fica quente e úmida. É o melhor ambiente para os ovos eclodirem. Se tornam larvas, chega na fase adulta, tá só esperando o bovino passar para ele parasitar os bovinhos, tá? Então, realmente, ali nas primeiras chuvas, ou com chuvas frequentes, né, a gente percebe que é um ambiente ideal para eclodir os ovos dos parasitas. Lembrando que 95% está na pastagem, então é o momento desses carrapatos subirem e infestar os animais, tá ok? Mais uma pergunta aqui, por favor. Rogério Macedo, tem alguma época que o carrapato avança mais? Sim, o início das águas avança bastante. Os períodos quentes, né, as épocas aí que são mais quentes, pode perceber que tem uma infestação um pouco maior de carrapatos, né? Mas, se a gente pensar aí no Brasil Central, principalmente, a gente vê clima favorável assim para o carrapato o ano todo. Por isso que o combate tem que ser feito o ano todo para ficar livre desse parasita aí. Ó, lembrar mais uma vez, tá? Daqui a pouco o sorteio aqui, ó, dessa linda bota. Olha o acabamento dessa bota, tá? Faça a inscrição inteiramente grátis. O link tá nos comentários. Quero mais uma vez agradecer a você que sempre curte. Vai lá e curte as nossas lives de segunda-feira. Quero agradecer a você que envia a pergunta, tá? A você que compartilha as lives. Muito obrigado mesmo, tá? Tem nos ajudado bastante. Se você tá gostando desse programa aqui de segunda-feira, muito obrigado realmente por essa ajuda aí pra gente. Tá ok? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Rodolfo Rangel, posso aplicar Dora Mectina e Vermectina no mesmo dia? Qual a diferença entre eles, Rodolfo? Poder pode, mas não tem porquê, tá? Porque, pensa, você vai aplicar a ivermectina, você vai aplicar a Dora Mectina. Dois produtos com o mesmo objetivo, vai aplicar no mesmo dia, no mesmo animal, não tem porquê. Se você vai aplicar, digamos aqui, tá? Você tem um vermífico e ivermectina, um vermífico Dora Mectina, e vai aplicar metade e metade no rebame, sem problema algum, né? Não tem erro. Mas os dois, no mesmo animal, não tem porquê, tá? Faça somente um, bem feitinho, a dosagem correta, tá? Um ml pra cada 50 quilos de peso vivo. Essa é uma dosagem padrão, tá? É bom dar uma observada lá na bula, mas quase todos os vermíficos, um ml pra cada 50 quilos de peso vivo. Não exceder a 10 ml, não exceder a 10 ml na mesma aplicação. Se você tem um animal aí de 600 quilos, é recomendável fazer duas aplicações, tá? Metade e metade, não exceder essa quantidade de 10 ml, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Mário Vicente Jucá, Cuiabá, Mato Grosso. Tem fazenda em Sorriso e só usa o abamectina. Preço e resultado é bom. Parabéns pelo programa, não perco um. Parabéns pra nós e muito obrigado, viu, Mário, por você acompanhar aqui. Nosso programa de segunda-feira. Ó, abamectina, ela tem um preço atraente no mercado, tá? Você pode ver aí na loja agropecuária da sua região, realmente, o resultado da abamectina é bom, tá? A durabilidade dele é que não é tão vantajoso. Muitos produtores fazem aplicação de abamectina, dura até 20 dias com gado limpo, já pensou? Aplicar vermicro cada 20 dias, 30 dias, né? É um espaço muito curto de tempo. Mas realmente o resultado é bom, carrapato cai, e não aplicar em bezerros de maneira alguma. O carrapato cai, mas é só essa questão da durabilidade. E o preço nem se fala, tá? É bem mais em conta do que a ivermectina e a doramectina, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Silvio Pereira Campos, Jaru Rondônia. Qual raça dá menos carrapatos e mosca? Ô Silvio, o Nelore é um animal que ele... A infestação de carrapatos nele é bem menor. Você pode reparar, né? A gente chama o gado branco. A quantidade de carrapatos é bem menor. O Nelore, ele dá a mosca do chifre, sim. Ele tem uma quantidade de mosca até razoável, mas realmente o controle, a incidência de carrapatos no Nelore é bem menor. Animais oriundos de cruzamento industrial, os animais aí que a gente faz o cruzamento com ângulos, as raças taurinas, a infestação de carrapatos é grande. Não tenha dúvida, principalmente quando você pega em propriedades aí que tem o clima tropical, a gente falando um pouquinho aí do Brasil central, as infestações de carrapatos são grandes. Animais que tem o pelo um pouco mais longo, as infestações de carrapatos são maiores. Pelo mais curto, as infestações são menores, tá? Mas de fato, o Nelore é um animal que tem aí uma adaptação muito boa e uma infestação bem menor de carrapatos. Bom, mais uma pergunta aqui. Caio Renova, vermífago de coxo deve ser servido todos os dias? Sim, Caio, todos os dias, junto com a alimentação dos animais. A vantagem, o animal vai ser automedicando. Então, todo dia o animal vai consumir um pouquinho do suplemento, do sal, sal proteinado, da ração, enfim. E ali ele vai ser automedicando, então vai mantendo o gado limpo, controle de parasitas eficaz, tá bom? Mais uma pergunta, por favor? Moacir Escórcio. Boa noite, C. Carlos. Posso aplicar no mesmo dia ivermectina e modificador orgânico? Moacir, pode, tá? Pode aplicar, não tem problema. Vou entrar mais uma vez naquela polêmica do modificador orgânico, tá? Por que aplicar modificador orgânico nos animais, né? O pessoal me mata, o pessoal comercializa modificador orgânico, fica bravo comigo, tá? Modificador orgânico, vitamina DE, de verdade, muito do que tem ali, tem no sal mineral. Se o seu animal consome o sal mineral corretamente, não precisa duplicar, tá? Já tem suficiente lá no sal mineral. Não sou contra modificador orgânico nem vitamina DE. Só acho que não é necessário, tá bom? Mas se o seu animal não consome o sal mineral de forma correta, não consome com frequência, aí sim, modificador orgânico, vitamina DE, pode trazer um bom resultado. Mas se também o seu animal não consome o sal mineral de maneira correta, vai ter outros problemas, né? Micros e macros minerais precisam de ser supridos aí na alimentação dos animais, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui, por favor. José Lúcio Nogueira. Gado em confinamento, precisa aplicar vermífico? Pega carrapatos? José Lúcio, a intestação é menor, mas você precisa aplicar um vermífico. Sabe por quê? Além de você combater carrapatos, que tem uma infestação menor geralmente, verminose, precisa combater os vermes desses animais. Então aplica o vermífico. E aí, você vai aplicar um vermífico que pega os vermes. Já aplica um que pega os vermes e os carrapatos, tá? Essa é a melhor estratégia. Eu sei, é um pouco mais caro, mas traz um resultado muito bom. Vamos falar a verdade? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Walter Martins dos Santos, Andradina, São Paulo. Comecei o rodízio de pastas e o carrapato diminuiu pela metade. Recomendo. Esse é o melhor conteúdo da pecuária. Walter, obrigado, tá? Obrigado pelo elogio. Sim, rodízio de pastas, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sobre rodízio de pastas, traz um resultado muito bom no controle de carrapatos, não há dúvida. Mais uma pergunta aqui, por favor. Pode colocar aqui na tela. Rafael Luciano Queiroz, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Vim em outros programas seus que a pulverização com cipermetrina não é recomendada em gado de corte, certo? Tem algum risco ao animal? O Rafael, não. Até bem tolerado, tá? A cipermetrina, os produtos pra pulverização, bem tolerado, tá? Não traz risco aos animais. Não é recomendado, assim, não é que não é recomendado. O véu é recomendado, é que eu não acho viável, porque a durabilidade é muito curta. Você tem uma mão de obra, pensa, gado de corte, fechar os animais, pulverizar todos os animais, libera os animais pra pastagem, chove, vem uma chuva inesperada, pronto, perde toda a pulverização. Pode reparar, você põe uma bomba costal, pulveriza os animais, mosca tá sobrevoando, ela vai lá pra baixo do animal. Você pulveriza, que bonito, o gado tá sem mosca, passa um dia, o veneno assenta a mosca ali de novo. Então, na minha opinião, a pulverização, ela não é viável. Hoje tem técnicas mais eficazes, como o purom, como o vermífico injetável, o vermífico de coxo, tá? Então, essa é a minha opinião, tá bom? Mas, ó, lembrando sempre, tá, todos, consulte o veterinário de confiança, tá? Porque cada propriedade tem uma realidade. De repente, a pulverização é viável pra aquela realidade, tá? Mas, assim, pra um gado de corte, aquele gado que fica a passo, pode perceber, quase nunca vai ser mais viável do que um purom, um vermífico de coxo ou um vermífico injetável, tá bom? Ó, lembrando, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, tá? Ó, tá até terminando as inscrições, faça a inscrição pra você participar do sorteio. Essa linda bota aqui pode ser sua, tá? Vou bater um papo com você aqui ao vivo. Mais uma pergunta aqui, por favor. Juscelino Correia, por que não é recomendado não ter carrapato nenhum? Juscelino, porque é o seguinte, se você não tiver carrapato nenhum, nasce bezerros e esses bezerros não criam imunidade a esse parasita. E aí, quando você comercializa esses animais, ou até na própria propriedade, eles pegam um carrapatinho na fase adulta, pode ter uma complicação muito grande. Então, por isso que o ideal é ter um controle nos parasitas e não erradicar, que também não seria tarefa fácil. Vamos falar a verdade? Não ter um carrapato na fazenda também seria tarefa muito difícil, mas não é recomendado erradicar os carrapatos, e sim ter um controle, deixar aquilo de forma que não venha prejudicar os animais, nem a se alimentar, nem a trazer uma anemia, uma outra doença, hein? Tá bom? Mais uma pergunta aqui, por favor. Robson Matheus, olá, José Carlos, posso dar vermífico de coxo para equínos? Ô, Robson, poder você pode, tá? Não tem problema algum. Inclusive, alguns vermíficos de coxo têm indicação também para uso em equínos. Mas precisa entender qual o objetivo, tá? De servir o vermífico de coxo para equínos. É para controlar a vermis? É para pegar carrapatos? A gente sabe que a incidência é bem menor, enfim, tá? Observe o objetivo, bata um papo com o seu veterinário também, para ver se realmente essa é a melhor estratégia, tá bom? Pode colocar mais uma pergunta aqui, por favor? Carina Gonçalves, Araraquara, São Paulo, como eliminar carrapatos de gado leiteiro? Carina, é mais difícil realmente, tá? Por quê? Porque o vermífico injetável, a grande maioria, ivermectina, doramectina, bamectina, não é recomendado no gado leiteiro, porque deixa resíduo no leite para consumo humano, tá? No gado leiteiro, existem alguns produtos como o purom que pode ser utilizado, tá? Tem purom que também não é recomendado, mas tem purom que é recomendado e você pode utilizar em vacas em lactação, tá? O vermífico de coxo, alguns também não podem utilizar, mas há muitos que você pode utilizar com resultado muito bom nas vacas em lactação. E a pulverização, que é aquilo que eu falo, tá? De repente, é a sua realidade, você pulveriza, é aqueles animais ali que não saem do curral, é uma vaquinha ou outra, e você utiliza a pulverização ali com frequência para controlar esses animais. Pode ser válido também, tá bom? Essa é a minha sugestão quanto a gado leiteiro. Adriano Leone, equinos e bovinos no mesmo piquete aumentam o carrapato? Sim, e não deve-se ter, tá? Na verdade, no mesmo piquete deve-se ter somente uma categoria animal, tá? Só bovinos, só equinos, só ovinos, caprinos, nada daquela propriedade, aquele monte de animais misturados, tá? Eu tenho bovinos, eu tenho ovinos e caprinos aqui no mesmo passo, cavalo corre aqui também, cachorro, enfim, outros animais, não é recomendado. E outra coisa também, você não consegue segmentar a suplementação, né? Às vezes, uma suplementação ali para bovinos, você não pode colocar porque tem equinos ali no pasto, né? O equino consome ali, pronto, dá uma zebra, né? Uma homonenzina sódica, por exemplo, que é contraindicado de equinos. Então, por isso que cada pasto com a sua categoria animal divide certinho para evitar isso, tá bom? Bom, estou estourando aqui, estou estourando aqui no tempo, a produção já está falando aqui, vamos para o tema principal, tá? É que chega tantas perguntas aqui, me desculpa se eu não respondi a sua pergunta, vai ficar aqui arquivado e nas próximas lives a gente trabalha ela, tá? Ó, a gente vai para o tema principal da live de hoje, já volta com o sorteio, palavra-chave aqui na tela e o sorteio. Bom, é o seguinte, como realizar o controle eficaz nos carrapatos? Sem dúvida alguma, carrapato é o principal parasita que acomete os bovinos no Brasil, o que traz mais prejuízo, é de mais difícil controle, a gente sabe disso, infestações de carrapatos são terríveis, tira o sono de qualquer produtor, quantas propriedades deixaram de lidar com bovinos pelas altas infestações de carrapatos? Bom, o carrapato ele traz grande prejuízo, olha só, estima-se, estima-se, um carrapato traz prejuízo de 1 grama de carne ao ano por animal, 1 grama de carne ao ano por animal, faça a soma, faça a soma, quantos carrapatos tem nos seus animais? Faça as contas aí, tá? Cada carrapato 1 grama animal ao ano de prejuízo, no gado leiteiro chega 90 litros de leite por animal ao ano de prejuízo, olha o tamanho do prejuízo do carrapato, tá? Também causa estresse nos animais, não deixa os animais se alimentarem, pode trazer anemia para esses animais, tristeza parasitária bovina, terrível, os carrapatos trazem também. Eu sempre falo o seguinte, às vezes você pode investir na melhor suplementação, você pode investir no melhor sal mineral, na melhor ração, se você não fizer um controle eficaz nos parasitas e principalmente no carrapato, de nada adianta, vai por água abaixo, pode perceber. Bom, para você ter um controle eficaz, é importante entender o ciclo de vida do carrapato. Carrapato, ele fica no ponto mais alto da pastagem, ele parasita o animal, está só esperando o bovino passar, ele sobe no animal, o macho permanece ali na pelagem do animal, a fêmea, ela suga o sangue do animal, ela usa esse sangue para fecundar os ovos, a hora que chega o momento que ela fecundou os ovos, ela para de sugar o sangue do animal, e é nesse momento que o vermífico, o vermífico de coxo, já não combate mais, aquele carrapatão não combate mais, ele tem uma espécie de uma casca, um escudo, pulverização também já não ataca mais esse animal, já não combate, desculpa, já não combate mais esse parasita, então a hora que a fêmea fica gordinha, ela está só esperando o momento ideal. O que é esse momento ideal? Aquela pastagem úmida e quente, para ela descer e liberar quase 3 mil ovos, vai dar vida a quase 3 mil carrapatos, que novamente vão eclodir na pastagem, as larvas vão se tornar a vida adulta, vão ficar esperando o bovino passar, vão subir nele e é esse ciclo, em torno de 21 dias é o ciclo do carrapato relativamente curto, só que a quantidade é muito grande, vamos falar a verdade, 3 mil ovos, mesmo que assim, 2 terços acaba se perdendo, pô, mil carrapatos numa pastagem é uma quantidade muito grande, acaba parasitando os animais, e por isso que as infestações são muito grandes, tá? É importante, as estratégias de controle de carrapato, elas vão, além dos 5% que tem que se combater no animal, aos 95% da pastagem, o importante é você prevenir essas infestações, o ideal é você fazer, olha só, de baixo custo, você realiza de forma fácil na propriedade, claro, você só vai precisar organizar os passos aí da sua propriedade, fazer o rodízio de pastagem de modo que uma área descanse por 35 dias ou mais, mínimo de 35 dias, por quê? Os ovos vão eclodir, as larvas vão se tornar um carrapato na vida adulta, vão ficar esperando os animais passarem, em 35 dias, metade desses carrapatos morrem, se você fizer o rodízio de pastagem, deixando a área descansar por no mínimo 35 dias, te garanto uma coisa, metade das infestações parasitárias de carrapatos aí na sua propriedade, você não vai ter mais problema, metade, então por isso, faça o rodízio de pastagem, mas é claro, você tem que fazer de forma que 35 dias vai ficar descansando aquela pastagem, então tem que ter uma estratégia viável pra isso, tá? Se você precisar dividir a área em mais piquetes, é recomendado, porque aí você vai passando a cada dois dias, você vai colocando os animais em um piquete, depois você retorna após 35 dias, tá? Ainda assim, 50%, diminui metade das infestações, você precisa de outras estratégias pra manter o controle das infestações de carrapatos menores aí na sua propriedade, vermífico injetável, sempre, 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 no fim das águas, ali no início da seca e no fim da seca, então você vai aplicar o vermífico no mês de maio, você vai aplicar o vermífico lá em setembro, outubro, tô falando no Brasil central, tá? Outras regiões podem ter uma alteração aí no calendário, quanto a seca e chuvas, tá? Mas sempre, no início do período da seca, no final do período da seca. Por que você vai fazer isso? Porque no período da seca, a pastagem seca, os ovos não eclodem com tanta frequência, então as infestações de carrapatos são menores, então o vermífico vai eliminar o carrapato, lembre-se que está no animal, se aplicou ali no início da seca, esse animal vai permanecer com uma população bem menor de carrapatos, se aplicou lá no final, novamente você zera, tá? E aí você fazendo rodízio de pastagem, você elimina o carrapato da pastagem, que não vai ter infestações aí nos seus animais. Vermífico de coxo, o ano todo, tá? Sirva em toda saca de sal, sirva em toda saca de sal proteinado, em toda ração que você serve aos animais. Eu falo isso porque muitos produtores começam a utilizar o vermífico de coxo, coloque em uma saca de sal, coloque em outra, para, volta, coloque uma semana sim, uma semana não. Eu sei, não é fácil, né? A gente precisa ter uma regularidade, né? Precisa ter rotina, eu sempre falo que propriedade tem que ter rotina, né? Então hoje é dia do quê? Vamos fazer isso, agora é o horário daquilo. Toda saca de sal vai o vermífico de coxo, deixa à disposição dos animais, traz resultados bons. Quantos vermíficos de coxo não existem no Brasil com resultados muito bons? Utilizou o ano todo, gado limpo o ano todo, tá? Vai fazer o purom também, tá? Quantas marcas de purom existem no mercado que traz resultado muito bom? Tem marca caríssima, tem marcas um pouco mais em conta, escolha a que se adequa aí à sua realidade, tá? Mas o purom também. Tem purom que você passa que segura até 90 dias com o gado limpo. É uma facilidade passar ali no fio do longo do animal até 90 dias com o gado limpo. A maioria dos purons, em torno de 60 dias aí, pode chover, não tira o purom. Então assim, é uma estratégia viável também, tá? Vermifugação, como eu disse, início e final da seca. Vermífico de coxo o ano todo, não pode faltar. E o purom. A única coisa que você não pode é utilizar vários manejos. Então perceba, faz o rodízio de pastagem, aplica vermífico, serve vermífico de coxo, passa o purom, não, tá? Faça o rodízio de pastagem, escolha uma das técnicas, eu tenho certeza que você vai diminuir os parasitas aí na sua propriedade. Muito importante, sempre lembrando, tá? Pode parecer caro manter o gado limpo o ano todo, mas experimenta deixar o gado infestado pra você ver. É uma pancada, o prejuízo é muito grande, tá? E também quero te dizer o seguinte, se hoje você tem os animais lá no pássaro, eles estão infestados, calma, respira fundo, siga essas estratégias, tá? Muito do que a gente faz hoje vai ser uma prevenção e lá na frente você vai colher. Se hoje você não tem carrapato nos seus animais, muito disso é das ações que você fez ontem, que você fez no passado. Então comece agora pra que você tenha um controle eficaz no carrapato aí da sua propriedade o quanto antes, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado esse tema, muito obrigado. Ó, enquanto eu realizo o sorteio aqui, mais uma vez eu quero agradecer a todos que curtem as lives aqui, vão lá dar aquela curtidinha. Muitos que enviam a sua pergunta, o seu questionamento, enviam o seu comentário, muito obrigado de verdade, tá bom? Pode colocar a palavra-chave aqui, vamos pro sorteio dessa linda bota aqui, ela pode ser sua agora, tá bom? Código é carrapato, esse é o código da live de hoje, tá? Vou entrar em contato com o ganhador aqui, tá bom? Assim que sair o ganhador, por favor, pode colocar aqui na tela. Hélio Roque Rodrigues, final do telefone 1536, Hélio Roque Rodrigues. Fica ligadinho, vou ligar pro Hélio agora, se eu não conseguir, eu realizo um novo sorteio aqui, tá bom? Deixa eu discar aqui só um minutinho. Hélio Roque Rodrigues, final do telefone 1536. 1536, vamos lá, é ao vivo aqui, tá? Tô entrando em contato com você agora. Tá chamando aqui. Tô entrando em contato com você agora. Boa noite, é o Hélio? Ô, boa noite. É, José Carlos, você tá ao vivo aqui na nossa live de segunda-feira, tudo bem, Hélio? Tudo. Então, tá certo. Tá acompanhando a live, Hélio? Tô, tava acompanhando até agora, rapaz, só que a minha menina passou mal aqui, eu tive que encasar ela aqui pra fora, que eu não acompanhei não. Uh, rapaz, então... Eu não tenho como entrar os podes, direto eu assisto, rapaz, olha. Não tem problema, viu, não tem... Não, tranquilo, mas deixa pra outra. Tudo bem, cuida bem da sua filha aí, viu, deixa tudo certo. Eu ia dar uma horinha pra correr com ela aqui fora, aí eu deixei o celular, mas tava acompanhando até agora. Que dê tudo certo, e obrigado, viu, por você sempre acompanhar a gente aqui, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Um grande abraço, tchau, tchau. Falou. Ô, Hélio, tomara que não tenha acontecido nada grave aí, pô, que pena, tá? Mas continue nos acompanhando aqui as próximas lives, aí você pode ser o ganhador. Vamos pra um próximo sorteio? Vamos pra mais um sorteio aqui, por favor? Pode colocar aqui na tela assim que sair. Enquanto isso, eu quero agradecer o pessoal aqui. Roseli Vargas do Santos Santana, muito obrigado, tá, por enviar aqui o seu comentário, muito obrigado por enviar aqui o seu depoimento, obrigado mesmo, tá? Pessoal também aí que sempre compartilha as lives, muito obrigado, tá? Wilson de Araújo, final do telefone 8098. Vamos entrar em contato com o Wilson agora. Espero que o Wilson esteja acompanhando lá, vamos lá, só mais um momento. final do telefone 8098. Tô discando aqui. Boa noite, Wilson. Sim, é o Wilson. É, José Carlos, você tá ao vivo aqui na live de segunda-feira, tudo bem, Wilson? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus, Robben. Tá acompanhando a live, Wilson? Estou acompanhando toda segunda-feira que eu posso. Opa, que maravilha. Muito obrigado. Qual que é o código da live de hoje, por favor, Wilson? É, Carrapato. Opa, meus parabéns, você é o ganhador dessa linda bota, espero que você faça muito bom uso. Você fala de qual cidade, Wilson? Eu falo hoje de câncer veio pra casa, mas eu sou de Vagem Alta, Espírito Santo, sul do Espírito Santo. Que bacana. Tá chovendo aí na região, Wilson? Está chovendo um pouco. E hoje você trabalha com animais aí, é pra corte ou é pra leite? Hoje eu tô começando o meu plantel agora, né? Comecei com corte, agora eu tô no leite. pra tentar multiplicar no papel, né? E depois a minha ideia é continuar só com corte. Tá certo. Que bom. É gado a pasto mesmo, né, Wilson? Gado a pasto, é. Eu pretendo fazer o semi-confinamento depois. Bacana. Fazer a estrutura bacana. Bacana. O preço do leite tá bom aí na região, Wilson? Tá, tá bom. Tá bom? Que bom. A gente espera que agora, nesse meio de ano aí, venha uma receita melhor aí pro leite, né? Pra que realmente dê pra gente investir, né? Que dê pra gente expandir na propriedade, sem dúvida. Ok, cara. Ó, Wilson, é o ganhador dessa bota. Amanhã a produção vai entrar em contato com você, vai entregar aí, pode ficar despreocupado. Espero que você faça bom uso do seu prêmio. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Uma boa noite. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, Wilson. Tá certo. Parabéns ao Wilson, tá? Tava acompanhando lá, tava ligadinho, ganhou essa bota. Ó, é o seguinte. Semana que vem a gente tem mais uma live especial, tá? Quer bater um papo comigo durante a semana? josecarlos.com.br Estou à disposição, tá? Desculpa se eu demoro pra responder, mas eu respondo, tá? Aqui a gente atrasa um pouquinho, mas chega, tá? josecarlos.com.br Estou à disposição pra você precisar. O que eu desejo pra você é uma grande semana, tá? Muita saúde pra você, pra sua família, pra sua propriedade. Faça bons negócios, tá? Pra essa semana. Amanhã começa o mês de junho. Que você tenha um grande mês de junho aí. Muitas bênçãos e com certeza que a gente tenha muita saúde daqui pra frente, tá bom? Obrigado por enquanto. Até a próxima segunda-feira. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.